E aí pessoal, aqui é o Fabiano e esse é o terceiro vídeo da série para criar o ponto 2D, bem simples e rápido. Bom, a gente já criou então a classe, criamos os atributos e as variáveis de distância, na verdade x e y, criamos o construtor ponto 2D, os métodos obter x e obter y e o true string. Agora eu vou criar os outros, tá bom? Então, para facilitar, eu já copiei, colei da internet, vi copiar da internet, por isso aqui já está pronto. Distância para origem e a biométrica distância, entre dois pontos, tá certo? De uma maneira bem esquemática, que eu montei um plano cartesiano aqui no Excel, tá certo? Espero que dê para entender. Eu vou mostrar a classe para vocês e depois eu mostro aqui no Excel como é que vai ficar. Tá joia? Bom, então olha só, a distância para origem é uma fórmula, é a distância entre dois pontos, quer ver? Deixa eu abrir aqui o Google e a gente pode, ó, distância, distância, isso, entre dois pontos. E se eu acho uma fórmula para isso, é geometria, tá? Vou ver se tem aqui, vou pegar aqui esse site. Ele já tem aqui o Brasil Escola. E como que isso daqui funciona ali, vai criar para a gente uma reta. Então, no caso aqui, ó, a gente tem aqui, deixa eu aumentar para ficar melhor. Aumentar não, né? Vou aumentar aqui para mostrar a figura. Você tem o ponto B e o ponto A. Aqui, ó, essa distância, na verdade, não é uma distância entre as coordenadas X e Y aqui, mas isso aqui, na verdade, é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Tá certo? Então, existe uma fórmula para isso. E a fórmula, vamos ver se está aqui embaixo. Aqui, ó, a distância entre o A e o B, né? Ele vai fazer esse site aqui que está explicando o que é uma hipotenusa, olha lá, o triângulo retângulo. E a fórmula está aqui embaixo. Tá certo? Ó, a distância entre o ponto A e o B é o XB menos XA ao quadrado, mais YB menos YA ao quadrado. Tá certo? Se o ponto A for a origem, então aqui vai ficar XB, porque aqui o XA é zero, né? Então, vai ficar XB ao quadrado mais YB ao quadrado. Voltando para a nossa fórmula, temos aqui, então, ó, certa distância para a origem. Faltou aqui apenas um abre-fecha-parênteses para virar um método, né? Então, a gente vai utilizar, para calcular a raiz quadrada, o método square root da biblioteca de matemática, aqui, math. E a gente vai fazer o quadrado do número do X da variável de instância, tá certo? Que poderia ter colocado 10 pontos X também, de jeito que vocês preferirem. Isso aqui não vai importar muito agora. E vai ficar X ao quadrado mais Y ao quadrado. Tá bem? E a distância entre dois pontos, que é aquela fórmula que a gente viu aqui, ó, XB menos XA tal. Então, a gente vai trabalhar de acordo com essa fórmula aqui, DX ao quadrado mais Y ao quadrado. E aqui a gente tem a raiz quadrada do número por meio da biblioteca matemática, tá? Só que tem um detalhe, ó, esse parâmetro aqui está errado. Aqui, na verdade, é ponto 2D. Tá legal? Bom, muito bem. Vamos fazer os outros métodos e aí a gente termina a criação da classe, tá? Deixa eu ver onde que está, aqui. Criamos, então, a distância para a origem, a distância, o posiciona. O posiciona, o que significa? É colocar... Deixa eu pegar aquele site que ficou bonito ali. Vamos imaginar que esse ponto B aqui é a posição 4 e aqui o A é a posição 3, né? Então, e aqui o YB é 4, por exemplo. Então, aqui a gente tem a posição do ponto B é 4,4. Tá legal? Então, como que nós podemos posicionar esse ponto? É simplesmente colocar os valores nas variáveis de instância X e Y. Tá joia? Então, vamos colocar aqui, ó. É um void, né? Public. Void. Posiciona. Tá?